Olá amigos, mais uma vez nós estamos aqui para mais uma formação, uma catequese, um encontro. E hoje eu vou falar sobre a Pátria Escorte, que foi a carta que o Papa Francisco, em 8 de dezembro de 2020, ele lança essa carta, né? Por quê? Porque ele quer fazer um ano de São José. Então, até 8 de dezembro deste ano, nós vamos ter um ano dedicado a São José. E isso ele faz em virtude da promulgação em 1870, em 8 de dezembro de 1870, pelo Papa Pio IX, como José, como São José, padroeiro da Igreja Universal. E universal quer dizer um dos atributos da Igreja Católica. Então, cuna, santa, católica e apostólica. Então, São José é o padroeiro da nossa Igreja, padroeiro da Igreja Católica. Então, por causa desses 150 anos, dessa promulgação, o Papa lança essa carta, tá? E ele faz essa carta, ele lança essa carta, por quê? Porque ele vê a questão da pandemia. E ele coloca também porque ele vê desse protagonismo de muitas pessoas, mas que estão em segundo plano, que estão, vamos dizer assim, escondidas. Então, ele percebe que médicos, enfermeiros, também funcionários de supermercado, de padarias, de farmácia, assim como motoboys, como motoristas, o mesmo como padres, religiosos, voluntários, ele percebe que essas pessoas, elas estão, não são os protagonistas, mas elas percebem que ninguém se salva sozinho. Então, entra o quê? A fraternidade. Então, essa solidariedade, isso faz a base. E o Papa percebeu isso. E ele associa a quem? A São José. Então, ele percebe que São José teve um, vamos dizer assim, um protagonismo na história da salvação. Então, ele quer resgatar isso. Como nós já tivemos o ano da fé, o ano mariano, o ano da misericórdia, ele agora coloca o ano de São José. E não é só isso, não. Mas ele também fala que ele vai, um decreto, né? Ele vai, ele publicou também um decreto que estabelece a indulgência plenária especial a todos aqueles que dedicarem os seus trabalhos a São José, né? Então, isso é uma das razões também que ele vê, é que São José está muito próximo, né? Da nossa condição humana, não é? E isso me chamou muito a atenção, né? Porque a gente vai perceber, né? Que José é um homem obediente, um homem confiante, mas também foi um homem que teve medo, né? Um homem frágil, né? Mas o protagonismo dele vai muito mais além do que a sua fragilidade, tá? E outra coisa também que o Papa coloca é que o Papa fala que o Fiat de José foi de forma simples, discreta, mas foi muito importante pra quê? Pra história da nossa salvação. Então, ele quer resgatar isso, ele quer que nós possamos fazer uma reflexão durante esse ano sobre todos esses pontos. E aí, o mais bonito é que ele começa a colocar os atributos de José. Então, eu muito rapidamente, como sempre, né? Vou dar esses tópicos. E nós possamos, né? Junto com as nossas paróquias, nas nossas pastorais, quem sabe, pegar esse atributo e desenvolver, né? Então, vamos lá. Primeiro deles todos, ele vai dizer que José é o pai amado, né? Então, ele fala da grandeza de José, tá? Nesse papel, por quê? Da história da história da salvação, mas que ele sempre foi amado pelo povo. E aí, ele coloca que não só o povo, mas também os santos. E aí, ele coloca Santa Teresa d'Ávila, né? Amém, né? Quando ele falou e quando ele colocou. Por quê? Porque Santa Teresa, quando ela inaugura o seu primeiro mosteiro, ela coloca mosteiro de São José de Ávila. Então, ela tem o São José para a Teresa, é muito importante, né? Depois, a gente até pode até desenvolver isso, tá? Depois, ele vai dizer pai na ternura. O Papa diz que a ternura é a forma para tocar o que há de frágil em nós. Então, a nossa fragilidade, ela é tocada a partir da ternura do outro conosco, né? Então, essa ternura que São José passou para Jesus, a ternura que São José passou e passa para nós, ele nos toca, tá? São José nos ensina, e aí é interessante que ele diz que Deus, o Papa diz que São José nos ensina que Deus pode intervir em nós, tá? Inclusive, através de quê? Dos nossos medos, das nossas fragilidades, da nossa fraqueza. Perfeito isso, né, gente? Pai na obediência, né? Em todos os momentos de sua vida, José sonha e soube pronunciar o seu fiat. Assim como Maria, no Anunciação, e assim como Jesus, no Gethsemane. Então, veja, José, ele não, na Sagrada Escritura, José não fala, mas José age. Então, o fiat de José é muito mais, vamos dizer assim, de imediato, não é? Então, é muito bonito isso, né? A gente perceber que muitas vezes a gente passa batido. E José obedece ao anjo não só uma vez, mas quatro vezes, né? E quatro vezes em sonho. Olha que coisa interessante. A primeira foi em Mateus 1, 19, né? Com obediência, ele supera o seu drama e salva Maria. Nós sabemos por quê. Maria era prometida a José, aparece grávida e José, com medo de que ela possa ser apedrejada no pórtico da cidade, quando souber, o que ele faz? Ele tenta abandonar a Maria. Então, os holofotes serão voltados para ele, né? E aí o anjo diz para ele, não, José, não. Porque o que Maria, de onde vai gerar, é do Espírito Santo. Então, veja bem, se é mesmo ele sem entender, mas ele obedece. Então, ele só obedece porque ele confia. Muito bem, segunda vez. Mateus 2, 13. José não hesitou, sem questionar. Pega, e muito bem, e também as suas dificuldades, porque ele tinha dificuldades, tá? Então, ele não questiona, ele toma Maria, toma o menino e vai para o Egito. Gente, de Belém ao Egito é muita coisa. É muita coisa. Então, ele vai e caminha, gente. Ele a pé e Maria no burrinho com o menino. Então, veja bem isso, tá? A terceira, em Mateus 2, 19 e 20, ele regressa a Israel, mas ele só regressa a Israel, por quê? Porque o anjo diz que ele pode voltar, porque quem queria matar o menino já tinha morrido. Então, ele volta. Então, veja, ele volta, sabe, para Israel. E a quarta vez, o anjo, que é em Mateus 2, de 22 a 23, o anjo diz para ele, para ele retirar-se para a Galiléia, para ele ir para a Galiléia, não morar numa cidade chamada Nazaré. Então, veja, nem por um minuto ele questionou, ele disse, é, mas por quê? Bom, né? Como nós fazemos, não é não? Pois é. Então, José ensina a Jesus, tá? A ser o quê? Obediente. E assim, José coopera, né? De forma simples, mediante o quê? A sua paternidade na história da salvação. Por quê, gente? Porque no Gethsemane, o que Jesus faz, né? Para a nossa redenção, né? O que ele faz? Afasta-se de mim, esse cara, e não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. Então, esse fiat de Jesus, né? Esse fiat de Jesus, ele está implícito ali à obediência, que foi dada por quem? Por José. Sim, sim. Porque Jesus cresceu nesse ambiente de obediência, de simplicidade, nesse ambiente. Jesus era Deus, né? A sua divindade. Não se esqueça disso. Mas a humanidade foi aprendida, né? Foi ensinada. Muito bem. Depois, pai no acolhimento. José acolhe Maria sem colocar condições prévias, né? José se apresenta como um homem o quê? Respeitoso. Aquele que decide pela honra e a dignidade da vida de Maria. O acolhimento, e o Papa fala isso que eu achei interessante. O acolhimento é um dom da fortaleza que vem do Espírito Santo. Então, minha gente, que a gente possa pedir ao Espírito Santo esse dom de acolher o outro. Não rejeitá-lo, não dizer não pode, não quero, não vou fazer, né? Mas que a gente possa pedir esse dom, tá? Depois ele coloca o pai com coragem criativa. Eu achei interessantíssimo isso, né? E ele diz que a coragem criativa de José se manifesta quando José chega a Belém e não encontra lugar para colocar Maria na estalagem. Então, o que ele faz? Ele acha um estábulo, né? E faz desse estábulo um lugar o quê? Acolhedor. Olha que lindo, né? Então, veja que bonito a gente pensar nisso, né? Mesmo também quando José vai para o Egito, né? E nós não sabemos quanto tempo eles ficam, né? Permanecem no Egito. Então, José arrumou o quê? Um trabalho. Porque ele vai o quê? Sustentar Maria e Jesus. Então, olha, não é? Olha a criatividade de Jesus. O que ele fez? Qual foi a criatividade dele? Nós não sabemos. Mas ele sustentou Maria e Jesus, tá? Pai trabalhador, tá? Não tem como, né? Jesus é um carpinteiro. E não somente isso. Ele ensina o ofício a Jesus. Por quê? Porque José, ele sabe que o trabalho é o alicerce da dignidade humana. Não é? Então, minha gente, A quem eu vou recorrer quando eu precisar de alguma coisa em relação ao meu trabalho? São José. Pai na sombra. José percebeu que ser sombra que acompanha o filho era um sinal do amor de Deus. Por quê? Porque todos nós estamos sobre a sombra do Pai Celeste. Então, José não segurou. E isso é importante. Eu vou voltar porque quando a gente diz que Jesus era o protagonista e José fica à sombra, mas José percebeu que essa sombra é a sombra para todos. Então, ele não se colocou como inferior a Jesus. Nem quando Jesus, com 12 anos, disse, não sabes que eu estou cuidando das coisas do meu Pai, José não se sentiu diminuído. Veja bem, que coisa linda, né? José não segurou o Jesus. Nem prendeu assim, muito menos o subjugou. Mas tornou o Jesus o quê? Capaz de opção, de liberdade, de partir. E por isso, José é chamado de castíssimo. Aí o Papa fala que a castidade é a liberdade da posse em todos os campos da vida. Um amor só é verdadeiramente tal quando é casto. Nossa, dá até para a gente parar e refletir sobre isso, não é? Muito bem, o que eu posso dizer dessa carta? O que eu posso dizer de São José? São José, a felicidade de José não se situa na lógica do sacrifício de si mesmo. Mas na lógica da doação de si mesmo, né? Como dom de si mesmo. Então, José, a gente não pode dizer José, coitadinho, pai adotivo, como segundo plano, não. José foi aquele que se doou a Jesus. E Jesus absorveu muita coisa de José. O seu silêncio persistente não inclui lamentações, mas gestos de quê? De confiança. Não frustração nele, apenas confiança. Então, quando eu olho para São José, eu vejo um santo da confiança. Então, a mesma confiança que José teve, eu também quero ter. Deus quis incluí-lo no seu plano de salvação. Ele foi escolhido para salvar Maria e Jesus. Ele é convocado por Deus para ser o quê? O pai davídico de Jesus, né? Então, o Salvador viria da estirpe de Davi. Então, José era da genealogia de Davi. E Deus conhecia o coração humilde, adorador e casto de José. Isso é o principal. Ele foi escolhido por isso, gente. E eu li uma vez que, quando o anjo apareceu em sonho a José, José antes estava pensando. José antes estava meditando. Óbvio que José rezava, gente. Ele tinha uma abertura para que esse anjo viesse a ele. E ele é obediente porque ele sabia de quem era que estava se falando, né? Então, pensar, rezar e dormir é o segredo da vida. Só dorme quem tem um coração o quê? Tranquilo. Muito bem. E o Papa termina, minha gente, a sua carta com esta frase. Só nos resta implorar a São José a graça das graças, a nossa conversão. E aí ele dá uma oração, né? Muito linda. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós, Deus confiou o seu Filho. Em vós, Maria depositou a sua confiança. Convosco, Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos, Pai, também para nós. E guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem. E defendem-nos de todo o mal. Amém. Queridos, que nesse ano de São José nós possamos refletir muito, né? Rezar muito, né? E pedir a intercessão desse santo tão querido, né? Que ele possa nos dar esse dom da fortaleza, né? O dom do acolhimento, o dom da ternura. Que nós tenhamos uma coragem criativa, né? Que nós saibamos trabalhar bem. Que nós possamos ser também amados pelos outros. Mas, principalmente, que nós sejamos obedientes. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.